Música Estamos de volta com o Trash Notícias Estrelas da Música Internacional vão gravar músicas de Michael Jackson para as vítimas do Katrina Lenny Kravitz, Jay-Z e Mariah Carey são alguns nomes que participarão de uma canção escrita por Michael com o objetivo de arrecadar fundos para os desabrigados do furacão Katrina Michael planeja gravar o álbum nas próximas duas semanas e já garantiu que abrirá sua propriedade para os desabrigados, abaixo dos oito anos de idade O furacão Katrina já havia dado sinais de que faria estragos em suas primeiras manifestações há seis anos Michael rapidamente ofereceu ajuda, ressaltando Se tem seis anos, é comigo mesmo Hora de saber um pouco mais da programação da Trash em outubro Música 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 E chega ao fim! O Trash Notícias, o telejornal da Trash 80s Mais informações nos flyers da festa e também no site www.trash80s.com.br Boa noite! Boa noite! Música 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 Música